E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo top de A, o estátua e a defensa E hoje eu vou estar ensinando pra vocês como fazer o melhor deck Pra você fazer qualquer tipo de raid, gente Qualquer tipo de raid que vocês quiserem fazer Pode ser aí do de sprit, a raid do sprit, a raid aí de qualquer personagem que você deseja fazer Solo, gente E como assim, Marcos? É, gente, a primeira dica que eu dou pra vocês É ter, é, simplesmente, os melhores, as melhores orbs Porque aqui, ó, vou tirar as orbs aqui rapidão Porque aí, depois eu vou explicar pra vocês É, gente, você tem essas orbs, ah, Marcos, mas como é que eu consigo pegar as orbs? É muito fácil, gente, é só fazer o trial, o que vocês desejam fazer É só vocês fazerem aí, simplesmente, as... Vamos se dizer, diga-de-passagem O que vocês desejam fazer é só conseguir Eu tô com 37, vamos se dizer, por exemplo, deixa eu ver 38, 39, vamos tirar aqui todas, aqui Não, não, isso aqui não vai despender o ego Isso aqui também não precisa tirar E isso aqui, então eu tô com... Vamos se dizer que eu tô com 30, 41 orbs Vamos lá, gente, ó, o primeiro deck que vocês têm que fazer É o Mikasa, gente Pra raid, não precisa Você coloca o Akasa Quer ver aparecer aqui? Akasa Este personagem é tão top O Mikasa Aí você vai colocar essa orbs aqui que eu vou colocar Vamos clicar em orbs Beleza? Ó, gente, ó, primeiro o Akasa, né? Colocando o Akasa, você vai só simplesmente tirar aqui Colocar o Akasa, né? Claro, a orbs de raiva de fogo Vamos clicar assim, ó, sintonizar, né? Coloca de novo na letra A E já vamos clicar equipado, pronto Colocando o Akasa Você diz, nossa, Marcos, por que esse personagem? Esse personagem, ela é índicei Ele sangra, né? Sangrento Ele é damage 5 segundos por ataque Ele dá um alcance e um range muito bom O dano é muito bom De damage, 5 segundos por ataque E alcança 60, beleza? Colocou o Akasa, vocês vão colocar o quê? A Aydon, gente A Aydon é um personagem Além de buff Ela vai te dar simplesmente Ela vai te dar simplesmente aí Vamos dar salve aqui pra um play underline Qualquer, salve aí pra ele, beleza? Vamos dar salve pra Cleone Pronto, beleza Vamos lá, clica aqui Pra ter Aydon Deixa eu ver Aydon, deixa eu ver assim mesmo Pronto, subi, subi Marcos Drummond, cadê a Aydon? Será que não tô achando? Será que tem que colocar a letra? Peraí, vamos clicar aqui E a gente acha rapidão A Aydon aqui Esse personagem, a Aydon Porque ela te dá buff E te dá muito dinheiro Dá muito fórmia Aí, vamos descer Marcos Drummond É muito XP, gente Tô 1456 personagens Tô com XP evoluído Muito bom Vamos descer aqui Vamos procurar E tem muito personagem 6-3 também É Pronto Aqui, indo lá Porque tá em português Beleza Colocou a O Zeus, gente Colocar o Zeus O Zeus Eu não vou Eu não vou achar por enquanto Pronto Daqui a pouco eu coloco as coisas As Orbs, né? É Certinho de cada O Zeus Deixa eu ver Achar o Zeus aqui Cadê o Zeus? É só fazer assim, gente Vamos colocar aqui, então Se eu não tiver Tá de brincadeira Isso aqui Esse é Y É isso aqui Aqui, pronto Ah, já adorei, gente Já cliquei no cateadinho Vamos clicar aqui Selecionar XP, né? Leve 175 Mais Isso ajuda demais Basicamente Por quê? Porque além de Liberar um pouco de espaço Alguém Olha, mano Gente, vem na frente do Deixa eu ver Me adiciona, por favor Um play Deixa eu me dar salve pra Olha, mano Um play Qual que é ele ficou O máximo Então, gente A raid da love O spirit raid Que dá pra você fazer Personagem ser estrela Pra você estar fazendo Esses personagens aí Muita gente pegando Qual é o deck? Então, vamos lá Pronto, cliquei Equipar Já coloquei aqui Vamos mais um Claro, vocês precisam De slow, né? Vocês precisam De slow Mas vamos clicar aqui Esse personagem aqui Vocês devem pegar Vou colocar aqui no chat Nominate Female Esse personagem Aparece no banner Y e no banner Z Ele é 5 estrelas Só que precisa de uma De uma orb Beleza? Conseguindo esse personagem Tem outro personagem Ah, é mesmo Vamos colocar aqui Vamos clicar aqui Vamos subir aqui rapidão Pronto Marcos Drummond Vamos colocar Tem outro personagem aí Que eu deveria mostrar pra vocês Mas eu vou colocar rapidão Só com esse personagem Ajuda demais Pra quem não sabe O O Austatua Defense Ele tem um Um grupo Ele tem um grupo Que vocês podem entender Que com ajuda Porque falando nisso Vocês podem entrar No grupo do Discord Lá tem Evolution Rage E o Evolution Units E lá vocês entrando Vai ter muita gente Te ajudando Mas se vocês quiserem Ir com esse deck Como eu tô falando pra vocês Que vai ajudar demais Com esse deck aqui Que eu falei É muito bom Vocês deveriam usar Basicamente Vocês estão vendo Que eu tô com um time Aqui surreal Então eu vou colocar Só um personagem aqui Que eu não lembro não Mas eu vou achar aqui Pelas fotos Vamos descer Marcos Drummond Vamos descer Ó o personagem aqui Também de Buff Mas eu gosto muito Da Aidea Vamos descer aqui Marcos é muito personagem Gente Muito personagem aqui Pode levar também O Barba Negra Vocês podem levar Esse aqui também Pode levar esse aqui Que também é outro personagem Esse igual style Porque ele mudou Basicamente tudo E muita gente Deixou de jogar Mas isso não quer dizer Que perdeu os play Não né Isso não quer dizer Que perdeu os play Porque tem muita gente Jogando ainda Ó esse personagem aqui Usava demais Era um personagem muito Quer usar o personagem aqui Claro Esse aqui é o personagem Que você deve usar Certamente né Que é o Spindle Ego Usou Spindle Ego Barba Negra E agora vamos procurar aqui O personagem aqui Que vocês tanto querem né Vamos lá Marcos Drummond Vamos descer Cadê o personagem de sexta Eu já passei Não lembro Deixa eu achar aqui O personagem de sexta É um cara de um olho grande Pera aí Ok Ó já vou colocar Leve 175 Mais Esse personagem aqui Que eu vou Se diga de passagem Ele ajuda demais Pra Rages Vamos lá 19 de sexta Estrela Ok Mais um personagem Leve 175 Mais Ok Ixi Maria Sumiu Pronto Aqui Deus do céu Ele é 5 segundos por ataque É 6,96k De coisa É muita gente usa Então ó Vamos lá Mikaze Uma casa né O Idol É o Zeus Aqui o Spindle Ego Barba Negra E também Aqui O Deus do céu Olha lá Idol Vocês colocam qual A Orb Vamos lá Vamos pro Orb Né Essa obra é fácil demais Vocês colocam essa obra aqui Ó Orb de custo Inicial Vamos lá Indolo Indolo É assim Indolo Aqui aí não acha mais gente Ó O certo era fazer o que Era colocar os personagens Cadê Ó Esse personagem também é muito bom Que é o Eita Peraí 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 Vamos procurar aqui Porque senão dá bugado É chato gente É chato 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 Achar os personagens aqui É Porque Como eu digo Como eu digo gente Aqui Idol Pronto Pronto Indol Era assim Isso aqui tá Indolo É O Z Y Vamos lá Clicar mais na Orb Acho que A Essa aqui O Z Você pode colocar Isso aqui Pode ser essa Que é a Orb Super Olho Azul Inicial 40% Mais Ou essa aqui Orbe de olho presa Então Z Y Pronto Colocou E equipou Mais um personagem equipado Com a Orb Vamos aqui Esse aqui Gente Você me pergunta Como eu coloco Beleza Beleza A gente vai fazer O que Vamos tirar A Orb Dos Eus Orb Desajustado Pronto Vamos colocar Esta obra Aqui A obra Do arco-íris Não Cadê 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 Marcos Deixa eu ver Se eu acho Aqui Essa aqui Adicional Adquire Essa aqui Essa mesmo Inicial Mais 20% É Over Damage Buff 5% Over Costa Redução De 5% Então Agora sim Agora o Inglot É complicado De colocar Mas vamos Procurar De novo Vamos lá Marcos Vamos lá Equipado Cadê O nome Letra E Equipado Vamos lá Gente Diante do céu Cadê Ainda Quando a gente Procura uma coisa A gente erra Mas tem que ter Nome equipado Vendo num cantinho Vamos lá Marcos Vamos lá Vamos lá Mas você entender É só tirar um Por outro E já era Praticamente E aí você Fazendo Esse deck Se vocês querem Que eu traga Mais um Um deck Especial Para vocês Eu vou trazer Cadê Gente Eu estava com Esse personagem Aqui agora Cadê Será que eu estou Passando Não estou vendo Com certeza Estou passando Não estou vendo Quero Estar equipado Aqui O certo É certo Mas aí Como eu falei O do olho Da presa Você coloca Aqui Cadê Peraí Eu passei de novo O do olho Da presa Você coloca Aqui O Zeus Você coloca Esse aqui Tá vendo Beleza Inicial hoje Coloca Nos Zeus Vamos se transar Coloca Zy Ok Coloca Equipar E agora Neste aqui Você coloca Esse personagem Aqui Vamos lá Esse aqui Esse aqui Está certo Eu estou procurando Deus do céu Entendi Que bugado Marcos Que é isso Mariquinho Calma Fio Calma Sintonizar Agora vem aqui Clica Simplesmente Aqui Em Deus Deus Ok Pronto Equipado É sim Pronto Esse aqui É o deck Claro Tem que levar Aquele personagem Que eu falei Pra vocês Nominate Firmal Esse sempre Aparece aqui No Y E não Z Então Fiquem ligados Nisso Beleza Então é isso Gente Vamos esperar A atualização De Natal Vamos esperar Muitas atualizações Incrível Pra vocês Deixa o like Compartilha Se inscreve No canal Ativa o sininho Para mais vídeos De A Ostatua Defense E valeu Tchau 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 E aí